As pessoas comentam muito, principalmente quando você vai pra outra cidade, você vai numa outra cidade e pergunta o caminho, principalmente no interior, algum lugar a pessoa vem e se desdobra, explica não, vai por aqui, vira, aí você vai ver um negócio lá, não é esse, aí você para, você sabe, pergunta de novo se fosse, né, alguém fala assim, ah, se fosse lá em São Paulo, isso nunca ia acontecer e é verdade, quantas vezes aconteceu em São Paulo, né, já aconteceu comigo várias vezes você pediu uma indicação, pediu um caminho, e a pessoa se desdobrar, esse super sonho é tão legal isso, mas às vezes não, às vezes a gente guarda mesmo aquele cara que foi estúpido se lembra daquilo anos depois, ah, eu acho melhor não, eu acho melhor, não que eu só, até parece que eu consigo ficar livre disso mas eu tento, mas eu acho melhor lembrar de uma coisa muito legal que eu faço, ah, que bom, aquele cara que me deu carona de guarda-chuva um dia que eu estava ensopada e o cara, não, onde você vai, vem comigo no guarda-chuva, pô, o que mais?